Sejam bem-vindos ao canal Mundo Artístico. Todos os dias vídeos sobre o mundo dos famosos e personalidades do Brasil e do mundo. Se inscrevam, curtam e comentem se gostarem do vídeo. Nos últimos anos muitos famosos e subcelebridades estão ganhando muito dinheiro com o serviço de assinatura OnlyFans. É um serviço popular para o entretenimento adulto criado em 2016 que permite aos usuários publicarem fotos e vídeos com teor sensual ou sexual, sem censura. Mas para ver os conteúdos, é preciso pagar algumas taxas em dólar, de maneira que 80% do valor fica com o criador dos conteúdo e 20% fica com a plataforma. Vocês conhecem esse serviço? Comentem aqui embaixo. Listamos alguns desses famosos que possuem conta no site e ganham bastante dinheiro oferecendo conteúdos para os assinantes. A cantora Anitta entrou na plataforma em 2021. Foi no OnlyFans que o polêmico vídeo da tatuagem íntima viralizou na internet. Maria do BBB22 revelou que possui uma conta no OnlyFans. Outra famosa que faz sucesso no OnlyFans é a modelo Raíssa Barbosa, que também foi destaque no reality A Fazenda 12. Sem tabus, ela já chegou a apresentar um conteúdo de nudez total aos fãs. Wagner Santiago, ex-BBB18 e ex-namorado de Gleice Damasceno, também tem uma conta no OnlyFans e seu perfil deu o que falar em 2021. Ele teve um vídeo íntimo seu vazado na rede social. O registro foi feito pelo ex-BBB durante uma live exclusiva para os seus assinantes do serviço. A ex-chacrete Rita Cadillac também aderiu à internet para mostrar as belas curvas do corpo. Ela precisou se reinventar na pandemia, o que a levou para o OnlyFans. A musa dos anos de 1980 diz que a experiência é agradável e vê a plataforma como luz no fim do túnel. Quem também faz muito sucesso é a mulher melão, Renata Frisson. A jovem produz conteúdos diários e também gosta de conteúdos amadores, ou seja, ela mesma se fotógrafa. A ex-BBB Natália Casasola, por exemplo, já chegou a ganhar 20 mil reais na plataforma de fotos e vídeos sensuais. Outra adepta do OnlyFans que dá o que falar e que sempre lucra é a MC. Mirella. Ela compartilha fotos e vídeos, inclusive de lingerie, além de aproveitar o espaço para postar coreografias. A ex-BBB Jack Cury também está fazendo muito sucesso na plataforma de conteúdos adultos. O cantor Silva divulgou seu perfil no site de conteúdo adulto. O músico deixou seus fãs curiosos. No início deste ano, Lucas Galina, participante do BBB 20, revelou seu perfil no OnlyFans e está vendendo suas nudes na plataforma. Ele cobra 199 reais mensais para que os assinantes possam ter acesso a fotos e vídeos dele nu. A ex-BBB Angélica Martins, a Morango viu na plataforma a oportunidade de faturar. Inclusive, já conquistou 8 mil reais em um único mês. Nana Gouveia. A atriz surpreendeu a todos ao anunciar sua entrada no OnlyFans. Nubi Olivier não se censura quando o assunto é nudez no OnlyFans. Publica os fetiches com recorrência até porque os fãs adoram. Alguém se lembra da Patrícia Kiss? Conhecida nos anos de 1990 como Pat Beijo do Clube da Criança, da TV Manchete. Aos 41 anos, ela continua agrando os fãs, só que agora eles já estão bem grandinhos. A artista diz que chega a faturar cerca de 40 mil reais por mês. Vivi Fernandes, que ficou famosa nos anos 1990 por participar de diversos programas. Ao lado de Gugu, Luciano Huck e Sérgio Malandro. Também resolveu entrar para o OnlyFans, a atriz que também já fez filmes pornôs. A funkeira MC Rebeca optou por criar um perfil no OnlyFans para divulgar seus projetos musicais e também tem feito muito sucesso por lá com suas publicações ousadas. Ex-participante de A Fazenda 13 e assistente de palco do programa do Ratinho, Valentina Francavilla, mais conhecida como Italiana. Também encontrou no OnlyFans, uma maneira de obter lucros extras com seus conteúdos sensuais. Geise Arruda, conhecida por suas publicações sensuais em outras redes sociais, ela também decidiu lucrar com seus nudes na plataforma de conteúdos eróticos. Francine, ex-BBB9, disse que entrou porque já havia posado nua e não viu problema e que está gostando de fazer.